A Antena Minho A Antena Minho Também disponível em podcast em antenaminho.pt E no Facebook Antena Minho Túlia no Feminino Um programa que reúne semanalmente Mulheres singulares, genuínas E sobretudo sem papas na língua É a opinião pertinente de mulheres Sobre os temas que marcam a atualidade Comigo e como sempre Tenho as minhas tortulianas residentes Lígia Santos, olá Lígia Olá, muito boa tarde Bem disposta? Sim, bem disposta De volta, depois de uma semaninha Mais um isolamento Isolada, não é? Mas isto já faz parte, não é? Já, já Já nos começamos a habituar Exatamente Também Alex Liberali Olá Alex Hoje Alex vem muito bem disposta Com vontade Vem, vem com vontade É, a insónia às vezes traz essas coisas A insónia Insónia maravilhosa Maravilhosa E hoje não podemos contar com a Dalila Monteiro Porque a Dalila Hoje vai ficar Vai ficar Não vai ficar em isolamento Mas ela não pode estar presente Por isso vamos mandar-lhe um beijinho 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 Dalila Até para a semana Para a semana estarás aqui novamente E hoje temos um convidado especial Temos o doutor Rui Vieira Que é psicólogo clínico E neuroterapeuta Não vai tratar de nós não, senhores? Não, hoje não Como está doutor? Está tudo bem Tudo bem, bem disposto Obrigado pelo convite Sim, sim Muito bem Hoje vamos falar de um tema Que se fala muito pouquinho Vamos falar do homem E do homem porquê? Porque muito se fala sobre a mulher Naturalmente, não é? E da mulher no seu lugar na sociedade Muito se fala sobre os seus novos papéis As suas funções As reivindicações conquistadas E outras que tardam em chegar, não é? Fala-se da dupla jornada de trabalho Do assédio moral Do assédio sexual Do medo de não ser amada Do medo de não ser respeitada No entanto, não se fala muito sobre o homem Pouco se fala sobre as suas expectativas Sobre as suas perspectivas também Pouco se fala sobre os seus temores Sobre o seu desconforto nesta sociedade em transição Digamos assim E se a mulher ganha novos papéis Inevitavelmente a posição do homem Também se altera no cenário social, cultural E principalmente privado Ora, o que é que é ser homem no século XXI? Isto é uma questão muito ampla, não é? Ou melhor, a resposta é que é muito ampla Porque, de facto, os homens estão a atravessar Uma fase um bocadinho complicada E há até quem fala Numa crise de identidade no homem Mas nós vamos tentar perceber um bocadinho O que é ser homem Temos, como já dissemos, o doutor Rui Vieira Que é psicólogo clínico e neuroterapeuta Que nos vai falar um bocadinho do seu ponto de vista Do que é ser homem E também, de uma forma geral Dar uma visão Sobre o que é que os homens sentem Porquê é que os homens não falam Porquê é que os homens se fecham sobre si mesmo Nós sabemos que vivemos numa sociedade patriarcal, não é? Ainda há aquele estigma do... Do homem não chora Sim, o homem não chora, não é? O homem não fala de sentimentos Aliás, é uma das frases que eu ia trazer para cá Preste desculpa, doutor Gostei do comentário Não sei se já é suposto Não queria interromper Não, não, de tudo Pode interromper sempre que quiseres Antes de mais Agradecer-vos também a vossa iniciativa Porque, efetivamente, não se ouve falar muito Não retirando o valor e crédito E a importância da luta das mulheres Como é óbvio E isso não pode ser nunca Que vai continuar Que vai continuar, infelizmente, por muitos anos Porque a luta não deveria existir Se as coisas realmente fossem equilibradas E as mudanças são lentas Sim, e devia ser urgente, não é? Mas, infelizmente, não é? Mas, pronto, agradecer-vos por isso Porque, realmente, isto é um problema Que eu acho que já existe há alguns anos E lá está, fala-se pouco Porque, realmente, o papel do homem também tem vindo a mudar muito E eu acho que aquilo que o homem é no século XXI É muito diferente do que era no século XX e no século XIX Vindo algumas coisas diferentes para melhor Para permitir também a chegada à frente das mulheres em vários campos E isso é importante Mas houve aqui uma mudança de paradigma Muito significativa No sentido em que, sei lá, nos anos... No século passado, por exemplo O homem era o responsável pelo sustento da família, não é? Era incutido esta responsabilidade ao homem Que era aceito culturalmente E que, agora, essa expectativa é diferente, não é? É diferente porque já há uma divisão de papéis Já não é só o homem que é responsável pelo sustento da família Pelo bem-estar de toda a gente No entanto, eu acho que, culturalmente Essa visão do homem forte e do homem que não chora Acho que é algo que ainda está muito presente Sim, sim, está enraizado, não é? E não é fácil, eu acho, para o homem, por exemplo Uma questão tão simples quanto A mulher ter um salário superior ao salário do homem Se calhar o homem não lida tão bem com esse facto, não é? Exatamente, porque acho que a sociedade não está preparada Embora esteja, embora se queira preparar Ela está em transição, não é? Ela está em transição, sobretudo com esta nova geração Mas o que está para trás é um bocadinho assustador ainda, não é? Porque há muito caminho para fazer Os homens consideram que têm vindo a perder importância Talvez, talvez, talvez existe este ferido Esta ferida quase no ego De, ok, até aqui o meu pai é que era O chefe de família O chefe de família, não é? Este peso Há muito estigma do homem A figura central Aquela figura que está ali Que está a aguentar e suportar tudo, não é? E o meu pai fala-me disso O meu avô fala-me disso Agora vê a minha esposa, a minha namorada Super diferenciada Com um trabalho diferenciado Com um trabalho estimulante E que ela própria trata de coisas que às vezes eu devia tratar Como coisas tão simples às vezes E tão banais como a eletricidade de casa Mudar uma lâmpada Mudar uma lâmpada e outras coisas E mexer nos quadros elétricos E isto é muito difícil Eu acho que ainda É perder competências Exatamente É perder competências e ao mesmo tempo Parece que Parece que eles só Eles acham que só estão a perder Que não estão a ganhar em lado nenhum Perderam quem? Mas isso talvez? Mas isso não será porque eles Estiveram sempre no topo Da cadeia alimentar E não será porque eles foram sempre A figura Progredir Todos nós gostamos de progredir Mas regredir Torna-se muito mais complicado Será um bocadinho por essa perspetiva? É isso Nós vemos um empoderamento das mulheres Espetacular E vemos a assumi-las cada vez Cargos mais importantes E papéis mais importantes na sociedade Até fora do contexto de trabalho Vimos este empoderamento E o homem parece que não sabe bem Ok, deixo Ok, ganhei mais alguma coisa com isto também? Ou estou só a perder? E esta responsabilidade Este peso E ontem estava a pensar na entrevista E estava a tentar Puxar um bocadinho a cassete para trás E pensar que Quantas pessoas Da idade dos nossos avós E dos nossos pais Quantos homens É que nós Temos imagem Ou que nos contam Que estavam deprimidos? Não Eu não conheço ninguém Na minha família Que me dissesse uma coisa dessas Nunca Não, porque o homem O estatuto do homem Não era compatível Com essa fragilidade Exatamente O homem não era um ser frágil Não podia Se demonstrasse fraqueza Era um mau sinal Era Sim Era falta de poder Falta de domínio Exatamente Baixava no estatuto social E por isso Nós quando olhámos para trás E eu por acaso Acho que nunca tinha pensado nisto Até ontem Mas eu não tenho ideia De um avô Do meu avô Me dizer Olha, aquele meu amigo Passou uma fase na vida Mesmo má Eu não tenho Sim, eu também não Eu não conheço Eles têm dificuldade em falar Têm muita dificuldade Em assumir Mesmo que estejam A exteriorizar Não será um bocadinho Por aí também É isso Porque É a pressão da sociedade Exato Eles podem estar muito mal Mas têm uma forma Muito diferente De gerir De fazer essa gestão Da dificuldade Da fragilidade Exato E não será que Essa perspectiva Como o doutor acabou de dizer É de pessoas De outra geração Mais Acha que os homens Da geração Atualmente Ainda sentem Essa Essa perda de poder Digamos Eu acho que essa É uma É uma pergunta Muito relevante E que eu acho que Nós só vamos Só vamos conseguir responder Se calhar daqui a 20, 30, 40 anos Que era como eu estava a dizer A Manoela Antes de entrarmos Para a entrevista Que O que é facto É que se nós formos ver As estatísticas E como estava a falar Há bocadinho Nós vemos Uma disparidade Tremenda Entre a prevalência Da doença mental No homem e na mulher Em determinada Tem aqui algumas nuances Era como eu estava a dizer A Manoela Se nós olharmos Para as perturbações Mentais Com um caráter Mais genético Aquelas que são A partir da mais cegas Estatutos sociais E gêneros E cultura Nós vemos que há Uma distribuição Muito equalitária Entre os gêneros Ou seja Estamos a falar Das esquizofrenias As perturbações Bipolares Com forte caráter Genético Ok Ou seja O que é que nós Podemos partir daqui E pensar Pronto Há uma distribuição Mais ou menos Justa Exatamente Entre os gêneros Ok O problema é Quando nós avançamos Para a psicopatologia Mais dependente Social Mais cultural E aí vemos Mulheres A ganhar Na depressão Na ansiedade E nas perturbações Somáticas Ou seja Queixas mais físicas Mas associadas Ao sofrimento psicológico Nas mulheres Os homens Não tem nada Isto Tem dependência De Álcool E drogas Porquê? Porque Isto são estratégias De coping Basicamente Como é que eu lido Com o meu sofrimento E Aquilo que a estatística Nos diz também É que Há uma diferença Muito importante Entre O apoio social Real E o percebido O que é que isto Quer dizer? Nós Se calhar Uma mulher Tem Normalmente Três Quatro amigas Estou a generalizar Pode não ser verdade Um homem é capaz De dizer Eu tenho Dez ou quinze amigos Ou vou ao café E vou Ou mais Mas isto é Exatamente Aqui há um mas Muito importante Isto é o apoio social Real Que não interessa Para nada É o que a literatura Nos diz Não interessa Para nada O número de amigos Ou de conhecidos Ou de próximos Entre aspas Que eu tenho O que importa São as pessoas Principalmente Quando as coisas apertam Exatamente Exatamente E o que acontece Aqui é Essas três Quatro amigas Da mulher São três Quatro amigas Muito próximas E com quem A este Desabafar A este O ventilar Emocional Que nós falámos Os homens Não Os homens Têm dez Quinze amigos Mas só vão Para os copos Digamos assim Não falam É verdade Não falam Não falam Dos seus problemas Têm dificuldade Em falar E assumir Muitas vezes Exatamente E depois Perdão Há um machismo Também tóxico Não é Porque Há pesquisas Que dizem Que o homem Tem muita dificuldade Em falar E em partilhar Sentimentos Em falar Por exemplo Da aparência Dos outros homens Enquanto que nós Mulheres Somos perfeitamente Capazes De elogiar Uma outra amiga Uma outra mulher Um homem Não faz Não pode Não pode Porque se o fizer Sabemos qual é Que é O insulto Que vai surgir A seguir Exatamente E pronto É todo um outro problema Não é? Podemos estar a falar Aqui também Mas Isso falando Da minha experiência Pessoal Como psicólogo E como Um em dez rapazes No meio de 120 No curso de psicologia Por exemplo Acho que Nenhum de nós Pode Pode dizer Que nunca foi chamado Maricas Que nunca foi chamado Disto e daquilo Porquê? Porque se nós Nos damos Maioritariamente Com mulheres Se nós Lá está Temos lá vontade Para comentar Olha aquele rapaz É mesmo bonito Tem bom aspecto Os homens Não podem fazer isto Não Não será também Que Há um estereótipo Que associa A questão estética Mais às mulheres Também pode Também pode ser Não é? Ou seja A parte mais As mulheres Nós nunca ouvimos Muitos homens Falar de De questões Mais estéticas Agora já Já se fala Não é? Há os metrosexuais Que se ocupam Com a estética Com a beleza Com Sim, mas o que eu quero dizer É que Esse tal estereótipo Do homem Mais anterior Mais a figura Que se construiu À volta do homem O pilar O forte A mulher é frágil Eu acho que Questões de arte E de estética Nunca foram muito Associadas aos homens E nós vemos Por exemplo Os próprios Artistas Eram sempre Considerados Diferentes Sim, 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 sim Não será também Um bocadinho por aí Que não há essa cultura Também associada Totalmente Totalmente Isso passa às vezes No nosso discurso E agora Pegando numa coisa Que a Manuela disse Que é Disse uma coisa E atenção Eu não estou a julgar Nem estou Estou só Porque eu acho Mesmo curioso A forma como Nós passamos As mensagens Pelo discurso Que nós temos E são mensagens Culturais Mas repara Uma mulher Que Uma mulher Que cuida Do seu aspecto É uma mulher Uma mulher Normal É uma mulher Que pronto Que valoriza O seu aspecto Mas um homem Que passa um creme Na cara Ou que Passa mais tempo Um bocadinho Ao espelho Já é um heterossexual Percebem? Sim, sim Ou seja Nós estamos a falar Exatamente Da mesma coisa Que é uma pessoa Um indivíduo Cuidar de si próprio E gostar de olhar Ao espelho E ver uma figura Bem que seja Com um creme Com uma maquilhagem Um pouco Que quer que seja Mas para uma mulher Isso está tudo bem É normal E até é desejável Não é? E lá está E já vamos outra vez Para outro campo No sentido de Quantas colegas minhas Não entraram Num sítio Numa clínica Para trabalhar E disseram Então doutora Não tenho Uma maquilhagem Para passar Não tenho Um salto alto Vai dar consulta assim Mulher para mulher Sim Isto é gravíssimo Gravíssimo Mas lá está Até é desejável Que isto aconteça Numa mulher Agora num homem Se nós vemos um homem A passar um creme Nas mãos É metrosexual Exatamente Mas isso também tem a ver Com cultura E educação Eu vejo Eu vejo por algumas pessoas Por exemplo O meu enteado Eu não vejo Eu não vejo ele Ele tem 17 anos Eu não vejo ele Pensando que tem que ser O pilar da família Não Não vejo Eu acho que ele Põe mesmo A cena dele Como igual Entendeu? Eu já vejo assim E tem a ver com a cultura E com a educação também Porque o meu neto Que tem 4 anos E minha neta tem 3 Eles brincam sempre De maquiagem E de bebê Entendeu? E eu deixo que isso aconteça Eu tenho lá o bebê dele E eu sei que A gente vê Quando existe uma criança Mais afeminada Eu acho que ele Não será Porque não tem cara Mas é aquela curiosidade Que muitas vezes Do começo O pai e a mãe Já vedam Acabou Não pode mexer em bebê Não pode mexer em maquiagem Não pode cozinhar Não pode vestir cor da boca Não pode vestir azul Então eu acho Mas estamos esquecendo Peço desculpa Mas agora entra na minha área Não é mais Da minha especialidade A criança Só tem noção Só define O seu género Mais tarde Ou seja Há uma fase E o doutor aqui vai ajudar Também Digamos que durante Muito tempo A criança vai se compreendendo E vai tendo a perceção Do mundo que a rodeia Exato Ela não tem género Ok É livre Certo? Não tem género Nós tratamos-la Como feminino Mas Mas a criança Até assumir O seu género E perceber Que há géneros Diferentes E que têm Características diferentes A criança não se define Como menino Ou menina Pode ser até aos 5 anos Sim E o bloqueio Começa em casa Com os pais É aí que começa a coisa Mas nessa altura E por isso é que O jardim de infância Tem uma área De replicar A realidade De reconstruir Aquilo que a criança As vivências que ela tem Socialmente E aí ela faz É o pai É a mãe Mas os meninos Não têm que ser sempre Não têm que ter papéis de meninos Nem as meninas Papéis de meninas Porque eles estão ali Como Iguais Não têm ainda género É a explorar Exatamente Nós é que As pessoas é que vão incutindo Essa Pomos as coisas em caixinhas Não é? Exato São essas caixinhas Que muitas vezes Estamos muito arrumadinhas Estamos muito categorizados Mas essa questão também De passar o creme E de Lá está Acho que também está ligado A esse estereótipo Dos avós Dos pais Ah, um homem não passa creme na cara Um homem não passa creme nas mãos Não é? Porque o homem É o forte É o O macho Sim, é bruto Quase Exato Não precisa Quase A mulher Digamos que sempre Houve competências Muito Aí as caixinhas Estavam mesmo Muito divididas Muito bem arrumadinhas A cor de rosa E a azul Não é? Sim Agora as coisas têm vindo Felizmente a mudar Sim, ainda bem Ainda bem Por isso é que eu acho que Daqui se calhar lá está Aos 20, 30 anos As coisas vão mudar um bocadinho Porque Vai-se começar a A integrar Estas coisas Eu acho que já começamos A fazer a mudança Sim, sim Aliás Ontem Ontem quando me convidaram Estava a falar com as minhas colegas E eu disse Olha, quem não vai ficar nada contente Com esta minha ida à rádio Amanhã A minha namorada Com a amanhã Ia ter que arrumar a cozinha Ia aspirar a casa E elas disseram todas Pronto, é exatamente Esse tipo de tópicos Tu tens que levar Para a entrevista Porque lá está Hoje em dia Mas atenção Também há uma diferença Muito grande E nós tendemos A esquecer-nos disto Eu já ia Já ia cometer o erro De dizer A minha geração é diferente É Vamos Vamos com calma Porque a minha geração De pessoas As pessoas No meu grupo Social Pensam assim Exato Mas não serão todos Não serão todos Não serão todos Mas já agora Falando na sua geração E tendo o doutor Como modelo De homem Do século XXI Uma responsabilidade A minha questão é Considera Que estas mudanças Constituem uma perda Ou podem ser vistas Como um ganho Acho que só pode ser vista Como um ganho Mas está a falar De uma forma Politicamente correta Ou está a ser sincero? Não, não, não Aqui disseram-me Que era sem papas Não lindas Sem papas Não, acho que Só é para ganhar Porque lá está O homem também não estava Numa situação E eu tenho algum Receio de dizer isto Porque há interpretações Que podem Há pessoas que me podem Interpretar mal Mas eu vou arriscar Na mesma E vou dizer O homem também não estava Numa situação confortável Nesse sentido De se há um desemprego No século passado Se há um desemprego Se há um empresário Que falha com a sua empresa E aí leva-me depois A outro assunto Que eu até gostava De falar hoje Que é E muito comum Há bocadinho Eu perguntei Se vocês conhecem Conhecem algum Idoso Mas se eu vos perguntar Quantas pessoas Da altura Dos vossos pais Dos vossos avós Quantos homens Cometeram suicídio Pois muitos Eu acredito Que vocês já consigam Identificar Se calhar Algumas pessoas Mas depois Nós colocámos Esta dúvida Mas quer dizer Então não há depressão Nos homens E os suicídios Exatamente Aliás em Portugal Eu tenho aqui Uma indicação Que três quartos Dos suicídios São cometidos por homens E a sua esperança Média de vida É seis anos Inferior À das mulheres Porque o silêncio Emocional Mata-os Não é? Exatamente Era o que eu ia dizer A seguir O homem Tem muito mais A questão De Conservar a imagem De passar De passar Uma imagem Sempre de forte De Controlar A dominar O macho Exatamente As coisas Afetam Mas não Por aí Não o deitam Abaixo Porque ele é forte Ele controla Ele consegue gerir Isto é tudo falso Falsíssimo Porque a mulher Tem essa vantagem E quando eu lhe falava Em perdas Ou ganhos Desse novo paradigma Para esta geração Eu acho que o homem Acaba por ficar Muito mais Descontraído Muito mais Descansado Porque não tem o ônus Do papel Do homem Que não pode ser frágil Que não pode Ter um dia Mais Mais Intranquilo Exatamente De não ter que estar Constantemente A manter Aquela imagem Concorda? Eu concordo Em absoluto E eu ia dizer isso Eu acho que esse Por isso é que eu dizia O homem não estava Num papel Se não confortável Quanto isso Em alguns papéis Sim Da sociedade Como é óbvio A nível profissional Às vezes Sexual Como é óbvio Nem vale a pena Discutirmos isso Porque é um facto Mas nesse aspecto E no aspecto Da saúde mental Que é Aquilo com trabalho Sem dúvida Porque lá está Porque existe Este baixar De expectativa Eu já não preciso De saber Fingir Fingir Lá está E por isso é que nós até Fingir aquilo que não sou Exato Aquilo que não estou a sentir Naquele momento É porque também Mesmo sexualmente As pessoas pensam que Talvez as mulheres E muitos homens Também pensam que Que faz assim Está pronto Grande problema Grande Ah está pronto O homem sempre está Não é bem assim Ah desculpa Alguns será Alguns será Claro Mas sim Mas Desculpa Como você e eu Também temos vontade Ou não O homem também tem vontade Ou não Mas eu acho sempre Que o homem tem mais Não sei porquê Mas isso é físico Sim A minha ideia É que o homem tem sempre Mais vontade E tem sempre Uma necessidade superior O que é que acha Eu não me vou arriscar Porque não conheço Muita literatura Nesse sentido E eu não gosto De falar Não, não Mas pode falar Da opinião Da sua opinião Então vou falar Da minha opinião Da opinião clínica Daquilo que eu vou Observando E daquilo que aprendi Embora não Em muito detalhe Que é Não existem assim Tantas diferenças Quanto isso No que toca A sexualidade Há quem diga Que o homem Tem uma sexualidade Mais espontânea Enquanto que a mulher É mais responsiva Mas isto É sempre Ideossincrático É sempre Caso a caso E essa é uma Das grandes pressões E é um assunto Muito importante Porque A quantidade de vezes Que eu já falei disto E já abordei isto Em consulta Com pacientes meus Terrivelmente Assustados Com a ideia De que Doutor Mas eu não apeteço Sempre Sim E depois a mulher Pensa que Não apetece Porque não gosta dela E começa a ficar Uma confusão do caramba E mulherada Vamos entender Que o homem também Às vezes não tem vontade Não é de ferro Não é de ferro Não é Essa é a ideia Que o homem é de ferro Não O homem também chora Nem quer sempre Nem quer sempre E há dias em que Não está para ir virado Agora estou aqui a pensar Será que também Esse apetite sexual Faz parte do tal estereótipo E o homem também tem necessidade de dizer sempre Eu estou sempre pronto Pode ser também isso E funciona ao contrário para as mulheres No sentido em que Há muitas mulheres Lá está Eu arrisco-me a dizer Que não há aqui um padrão de género Tenho quase a certeza disto Embora não tenha pesquisado Muito acerca do assunto Mas Da mesma maneira Que há muitas mulheres Que têm muito mais apetite sexual Do que um homem Numa relação Muito mais E depois aí Vem outro estigma Não é? Porque se a mulher Tem mais apetite que o homem Ela deve ser Nifomania É Ou qualquer coisa assim Como diz O meu país é uma vagabla Mas no inverso é normal Exatamente O inverso é normal O inverso é desejável Exato É o ideal Exatamente Lá está aquela A mulher não pode pedir mulher Exatamente Mas quantos casos De disfunção irétil Quantos casos De disfunção irétil Não advém De uma Ansiedade Imensa De cumprir De cumprir De ter uma ereção Durante aquele tempo necessário Uma ereção rija E uma senhora ereção E quantos casos De disfunção irétil Não surgem a partir daqui Mas imensos Imensos mesmo Eu acredito que sim Imensos mesmo Que não há E isto está documentado Na literatura Na maior parte dos casos De disfunção irétil Não há uma causa orgânica Não há um distúrbio No membro É psicológico É Se eu estiver Se eu estiver Extremamente ansioso Porque eu tenho que I have to perform O desempenho Tem que ser Tem que ser impecável Eu tenho que estar ali E tenho que me apetecer E não só tenho que me apetecer Mas tenho que estar ali Com o vento Exatamente Exatamente E eu não me sinto Eu não me sinto assim E se eu não me sinto assim Como é que eu vou conseguir? Eu se calhar Isto vai falhar Isto vai falhar E depois O foco na ereção E o foco na penetração É uma coisa que eu tento Desconstruir muito E a maior parte do meu tempo A lidar com este tipo de patologia É desconstruir O papel da penetração Sim, é importante Mas o sexo é muito mais Do que isso Do que penetração Muito mais E há quem Há quem Há quem Há quem Se divirta muito Sem penetração E muitas vezes Só a reduzir Esta pressão De Ok Pronto Não precisa de haver penetração Se não conseguir uma ereção Está tudo bem Converse com a sua Com a sua esposa A sua namorada E há imensas formas Dos dois darem prazer Um ao outro E a partir daqui Quando nós começamos A dar uns passos para trás Nesta pressão Da ereção As coisas funcionam E a disfunção irétil Desaparece Por magia Exato Porque há esta coisa de É penetração E eu não posso perder Não posso perder a ereção Porque o sexo é penetração Não é nada Claro Mas aí a mulher tem um papel Mais facilitado Digamos Nessa relação A dois E a mulher acaba por ter Um papel mais facilitado Porque Se for Se o foco For realmente o homem Ele tem que ser O Foco Da ação Exatamente E tem que ser A estrela Do show Exatamente Exatamente Imaginem a questão disto É sim Realmente As pessoas têm que pensar No pré E no pós Muito mais Sem dúvida Nos preliminares Que não são preliminares São Uma parte Da relação sexual Podem ser a maior E a melhor Fase Do 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 envolvimento Em si E realmente Mas aí Também se ganha Ao desconstruir Esse papel De machismo Não é? Muito É isso É reduzir Esta pressão Que os homens Sentem De Eu tenho que Ter este desempenho Tenho que ter esta vontade Porque Porque lá está E voltando outra vez À diferença estatística Entre a psicopatologia Sem querer Sem querer Avorrecer muito Mas As emoções Existem Nós somos Sistema nervoso E o nosso sistema nervoso É um bocado cego Se nós temos uma vagina Se temos um pênis Ou seja As nossas emoções A nossa estrutura Neuroanatómica É exatamente a mesma Nós temos dois séculos Temos duas Medulas Temos tudo Ou seja Um homem e uma mulher Tem que saber O que é que é tristeza Tem que saber O que é ansiedade O que é o medo O que é raiva O que é frustração Porque estávamos todos preparados Para essas respostas Agora Qual é a diferença E curioso E ontem estava Estava a falar Com um paciente meu Acerca disso Que Era o paciente Quando começou há um ano Dizem Então Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Porque Nós temos que andar Temos que andar para a frente E Não Oh doutor Isto a mim Não Nem pensar Não Ok Mas está aqui Não é Está aqui Está aqui É porque Ah sim Mas Não Pronto Ontem Chegou à consulta E disse assim Doutor Estou Estou mesmo triste Estou desolado Disse Que bom Baixo a guarda Claro Que bom Que bom Que me está a dizer Isso agora Que bom Isto era impossível Nesta pessoa Há um ano atrás Mas que bom Que se está a permitir Fazer isso Porque Passando pelo que está a passar O estranho Era de chegar aqui E dizer Ah está tudo bem Ok Então é um transtorno De personalidade Se calhar O típico psicopata Não é Que é a única A primeira A primeira A primeira Que estão mais importante Há por ser a aceitação Exatamente Sem dúvida Mas isso é o mais difícil No homem Não é É a aceitação Lá está Eu acho que não é Só mais disso No homem não Acho que eu também Para aceitar Que eu sou completamente Maluca Foi o tempo Ah é Mas cada um tem o seu tempo Só agora Só agora Mas cada um tem o seu tempo O erro aqui sou eu Eu é que estou fazendo Muito mal É difícil É difícil É difícil É difícil É difícil Mas eu acho que as mulheres Têm mais facilidade A encarar Estas questões Do que os homens É mais expectável Aquelas formas Porque lhes é permitido Exato Não é A sociedade permite-lhes Que elas possam fazer isso Onde é que nós imaginamos Um grupo de homens Daqueles que se juntam No café Às sextas-feiras Umas cervejas Chegar lá uma E dizer Epá Estou mesmo Estou deprimido Estou triste Estou triste Com a minha Com a minha mulher Estou mesmo mal Eu não imagino Estar como se nós Podemos ir Às várias tachas Desta região E eu tenho a certeza Que nós vamos ver Eles chegam lá E dizem Olha Em vez de uma cerveja Põe já duas Que agora é que vai ser Hora nem mais Hoje é para partir Aí quando fala Que é para partir Alguma coisa Aconteceu Então a gente se rir E tudo é Exato Mas é essa ideia De ser sempre forte Estar sempre por cima Da carne seca Como dizem os brasileiros Não é? Essa forma de estar E de ser Devemos quebrar E falar nisto É muito importante Mas é perder a masculinidade Ainda para muita gente Será? É perder esse Todos nós Estamos nos sentir Intocáveis Estamos nos sentir De aço E principalmente Quando Acha que sim? Sim Acho que Todos nós A nossa autoconfiança É uma coisa maravilhosa Ou seja Quanto melhor Nos sentimos Conosco próprios Melhor até Nos colocamos Na hierarquia social Antes de haver Homo sapiens Havia outras coisas Que geriam-se a si próprios Em sociedades Com base Nestas coisas Por isso Todos nós Temos esse desejo E quando estou a dizer Desejo Não é uma coisa Absurda E ganância Não Mas nos sentirmos Desejados Pelos outros E numa Estrutura Boa Da hierarquia social E para muitos Homens Admitirem Que estão deprimidos É baixar Desse estatuto Sim É verdade É perder estatuto É perder Um papel É perder funções É perder papéis É perder imagem Eu acho que é mais A imagem mesmo Não é? Sim Manter Manter aquela Chefe de família Pessoa Forte O homem Eu acho que o homem Tem essencialmente Uma armadura Sim Muito Muito difícil De corroer Sim Enquanto a mulher É mais É mais aceitável É mais É mais É mais genuína Transparente Exatamente Sim Sim E eu acho engraçado Também outra questão Outra coisa Outro papo Que Pegando da mesma coisa Eu tenho um amigo meu Que ele é dono de casa Ou seja Ele é estudado Ele é artista Já se vê Mas muito pouco Muito pouco Mas eu Para você ver Como é que a nossa cabeça Está formatada Olha Está formatada logo Quando tu dizes Que é dono de casa Exatamente Já estava formatado Na minha cabeça O termo Sem o entender Que é um dono de casa Sim Que fica em casa Uma dona de casa Dona de casa Que toma conta de casa E que trabalha em casa Mas está associado A papéis inferiores Sim Eu não acho Dona de casa É o nome que eu Ser dona de casa Normalmente É uma pessoa Que não faz nada Não Não é que não faz nada Fazer paz É que ele trabalha invisível Todas nós nos queixamos Não é O dono de casa Faz muita coisa Não Mas a imagem Da maior parte É a imagem Da dona de casa Ser dona de casa É não ter melhor Não ter responsabilidade Na cabeça Para botar o pão na mesa Se calhar é mais isso Porque dono de casa Ou dona de casa Tem que cuidar dos filhos Tem que cuidar da casa Tem que cuidar de um monte de coisa Dos remédicos Dos remédios Dos não sei o que Cuidar mesmo Isso é muito trabalhoso Mas isso é Claro que Mas para a sociedade Ser dona de casa Não é uma coisa Sim Eu entendo Então ainda mais Um dono de casa Exatamente A mulher dele trabalha É médica E ele toma conta das crianças E muito bem E eu próprio falo Puxa mas é estranho Não não é estranho Olha a minha formatação Da minha cabeça Não é estranho Já está aqui Enviado São séculos Entendeu E eu tento sempre falar Não isso é uma coisa normal É uma opção deles E se é opção Se ele está feliz Se ela está feliz Está tudo bem E ninguém tem nada com isso Exatamente Exatamente Claro E essa mentalidade Vai demorar Mas é sem importância Mas já vai mudando Já temos evoluído E já fizemos algumas diferenças E as coisas vão evoluindo Vagarinho É certo Porque já deveríamos estar Muito mais à frente Não é? E isto há 30 anos Se calhar era Exatamente impossível Há 30 anos era Ah claro Sem dúvida nenhuma Mas quantas pessoas Vocês conhecem A geração dos nossos avós Era completamente diferente Da nossa geração E mais E os nossos filhos Já é diferente Da nossa geração Claro que sim Mas esse teu amigo Se calhar Lida com inúmeros problemas E comentários Ah com certeza Com certeza Eu imagino Com certeza Porque ele com certeza Não será bem compreendido Pelo círculo dele De amigos Mas lá está aqui Não, pelo círculo de amigos É compreendido São pessoas que ele próprio escolheu Não é? Fora do círculo de amigos Fora do círculo de amigos E lá está aqui uma diferença Muito importante Lá está E ainda bem que estamos a falar Disco Mas é importante Falarmos disto Que é Lá está A mulher é médica Está a trabalhar E está a ser sustento Aquela família Tenha a certeza Que o grupo social dela E não só O grupo cultural Olha para essa mulher Como alguém Lá está Empoderada Que está a quebrar estereótipos Que está Ou não Ou então Ou então Ele está aproveitando Ou então Ele está aproveitando dela Exatamente Não é? Exato Ou então Esta é A mãe está se aproveitando dela Não quer fazer nada Ou isso Ou isso Olha Ela está a alimentar um parasita Está a sustentar um parasita Ou o teu marido É um totó É um bocado por aí Não é? É um bocado isso Pronto Mas além desses comentários Já vamos vendo mais Já vamos ouvindo outros mais positivos Sim Sim Mas nós próprios Fazemos esses comentários Exato Não é? Eu já não faço mais Inconscientemente 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 Mas fazemos E temos que aceitar isso também Mas eu acho que menos Cada vez menos Cada vez menos Exatamente E só assim é que nós conseguimos ganhar consciência Porque nós estamos a falar destes problemas Como se nós Que é que estamos Não o fizéssemos E fizéssemos parte de uma sociedade diferente Não Nós somos a sociedade Exatamente E nós fazemos parte disto tudo E nós defendemos Que o homem Deva quebrar este tabu E estas regras todas Não é? De chefe de família De pessoa forte Não Tem que ser aquilo que é E ponto final Mas nós também Mas desconfiamos quando isso acontece Exato Como aconteceu comigo Porque faz parte de nós São muitos séculos Enraizados Nas várias gerações E que estão cá Inconscientemente Estão lá no fundo guardadas É verdade Mas eu disse isso Por muito que a gente quer mudar Não é? Está lá Está lá Mas eu disse isso No nosso programa Num dos programas anteriores Nós somos seres julgadores Então não somos Claro que somos Quando eu disse Isso não está na própria gênese Do ser humano Sim Realmente está 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 E temos que contornar isso A gente tem que tentar Tirar isso Esse julgar É muito importante para nós E permitiu que a espécie Sobrevivesse durante muitos anos Porque é importante nós Percebermos muito rapidamente O que é que é uma ameaça para nós Percebermos quem é que é a pessoa Que nós nos queremos relacionar A quem é que é a pessoa Que nos vai trazer Complicações a longo prazo Nós temos este modo De julgamento Sempre ativo Quais são os modelos Que queremos E os que não queremos Exatamente Nós temos que julgar Temos que julgar a nossa vida Para perceber se estamos bem Se estamos mal Só que esse mecanismo Funciona bem Para algumas coisas E acaba por nos trazer Às vezes é extremo Sim Porque nós temos a necessidade De encaixar em caixas E isso Isso vê-se muito até No mundo da saúde mental Do diagnóstico Nós temos que ter um diagnóstico Temos que encaixar Aquela pessoa Tem esta perturbação Aquela Aquela caixa Aquele rótulo Aquele E isso Até se calhar Nem nos ajuda Assim tanto quanto isso Mas o ser humano Tem esta necessidade De isto Porque nós temos A necessidade de controle E de saber O que é que está a passar E muitas vezes Enganamos na caixa Exatamente Mas para nós É confortável Ter coisas em caixas Porque nós sabemos O que esperar dali Se a coisa está numa caixa Mas doutor À medida que nós evoluímos Não ficamos também Muito mais complicados Evoluímos em termos de espécie Ou da nossa própria vida Em termos de espécie E em termos de Fatores sociais Fatores culturais Nós estamos a evoluir Em todas as vertentes E à medida que vamos evoluindo Em termos de conhecimentos Tudo Nós ficamos mais complicados A nossa mente Fica mais complicada Eu não concordo Por acaso eu não concordo Eu acho que ficamos mais ricos Eu acho que não Eu acho que quanto mais sabemos Mais complicados somos Não acho É a conclusão a que chego Também não Achas que não? Não Eu acho que uma pessoa Que tem menos conhecimentos Se calhar não tem Uma cabeça tão complicada Se calhar Há sãs ignorância Que é maravilhosa Às vezes você não se preocupa muito Sim, não, mas não Mas aqui não se trata bem De ter conhecimentos Trata-se mais de vivenciar E de assumir Vivenciar Ter conhecimentos Porque só tens conhecimentos Através também das vivências Não é só Do que tu lhes Sim, não é só factual Claro, mas eu digo Aqui a mudança Está na nossa cabeça Não é? Está na nossa evolução Mental E eu acho que Às vezes Simplificar Ajuda-nos Imenso A chegar À génese Das coisas À simplificidade Mas não simplificamos Não, mas Depende Eu acho que também A maturidade Nos ajuda a simplificar Um bocado mais Não, mas Há relativização Não é? Mas o que aquilo Que a Manuel Estava a dizer Também é verdade Nós à medida Da que vamos Envertecendo Nós ficamos Com mais Aquilo que nós chamamos Rigidez cognitiva E daí vem Por isso é que as pessoas Mais velhas Normalmente são mais Teimosas Porque são mais Rígidas Ou seja É muito mais difícil Elas Pensarem de uma forma Diferente Do que Do que foram Pensando ao longo Da vida Isto é cerebral Mesmo Porque Nosso cérebro Trabalha por memória Não é? E quanto mais Nós vincamos Uma forma de pensar Mais difícil É nós Colocarmos No outro lado E flexibilizar Um bocadinho E nós isso Vamos perdendo Essa capacidade De flexibilidade Vamos perdendo Ao longo da vida E mais para o final Da vida Aquilo que nós Queremos Que é a realidade É aquilo que é E fica muito mais Difícil para nós Perspetivar Que existem Outras realidades E acha que Seria um bom exercício Para o próprio ser humano Seja homem ou mulher Ao envelhecer Fazer esse exercício De que Não, eu tenho que pensar De outra forma O não julgamento Isso é A grande escola Agora Do que nós Havíamos falado A meditação E o mindfulness Vem exatamente Nesse sentido É do Observar Os nossos próprios Processos internos Sem julgamento Exato Ou seja Estou triste Mas eu Não vou Não vou Eliminar Fazer um esforço Para eliminar Essa tristeza Não vou Não me vou distrair Eu vou aceitar Que estou triste Vou olhar para essa tristeza Sem julgamento Vou ver o que é que ela Me quer dizer O que é que é esta tristeza O que é que é esta emoção Que informação é que ela Me está a dar E essa é a escola Da meditação E eu acho que E lá está Mais culturalmente Se nós todos Conseguimos pôr isto Em prática De olharmos para as coisas Claro que não Acabámos de conseguir Olhar para as coisas Sem julgamento Mas reduzir É difícil Eu acho que Para mim não é Não é tanto O não julgar Acho que o foco Não está tanto No não julgar Mas no respeitar No assumir No aceitar Porque o julgamento Como disse há pouco É necessário Para estabelecermos Comparações Para fazermos a tal As nossas opções Para irmos arrumando A nossa cabeça Não é? Acaba por ser Nós temos que ter Vários modelos E olhar para vários modelos E ter a nossa opinião crítica É mais o respeitar A diferença O respeitar O que se passa À minha volta Mesmo que seja diferente Da minha realidade E é nesse sentido Que eu acho Que nos ajuda A simplificar Ah sim, sim É nesse sentido Que eu acho Que nos ajuda Para simplificar E acho que nós estamos Mais flexíveis A novas E estamos mais abertos Como espécies sim Completamente Sim Ah sim Tem surgido Lá está E o movimento das mulheres E o movimento dos LGBTQI Não é? Ou seja Cada vez mais Parece-me sempre Um modelo de um carro Eu nunca sei Quais são os As letras E Vou ser sincero Vou dizer que Não Nunca sei Eu falo LG Que é PTE Era mais fácil Antigamente Quando era gay E lésbica Pronto Ou então Whatever Cada um quiser Parem de pôr Isso também é mau E também está a necessidade De pôr as coisas em caixinhas Sem dúvida Os trans Os não sei o que Os não sei o que Isso é um contrassenso Não é um contrassenso Completamente E nós falamos hoje em dia De orientação sexual Não em termos categóricos Mas em termos de um espectro Ou seja Se nós imaginarmos Um espectro Entre A pura heterossexualidade E a pura homossexualidade Nós Podemos colocar as pessoas Não aqui Nem aqui Só existindo estas duas hipóteses Mas colocando algures Neste espectro Eu posso ser heterossexual Mas Não me fazer assim Tanta confusão Quanto isso Um encontro sexual Íntimo com Alguém do meu gênero Por exemplo Mas cada vez Esse leque é maior Não é? Entre um e o outro O extremo? Não sei Não sei se será maior Ou começa a ser mais visível Há mais abertura Para as pessoas Colocarem neste ponto do espectro E não terem a necessidade De dizerem Por exemplo O coming out Dos homossexuais Acho Acho essa pressão Que nós colocámos Nas pessoas Homossexuais Ridícula Que é Eles têm que fazer Um Nem sei a expressão Em português O coming out Ou admitir Não é? Mas isso é muito difícil Será que algum heterossexual Alguma vez Sentou no sofá Com os pais E disse Pai Eu tenho que vos dizer Uma coisa Eu sou heterossexual Eu sou heterossexual Eu gosto muito De mulheres Pois? Isto faz sentido Não vai ser Não vai ser E porquê que um homossexual Tem que fazer isto? E faz sentido Estar a classificar A pôr em caixinhas Cada um Dessas Dessas tendências Eu acho que não Porquê que nós Simplesmente Não deixamos Que as pessoas Sejam livres Eu tenho uma experiência E esta memória Eu acho que nunca Me vou esquecer Que eu estava A acompanhar Uma miúda Com 11 anos Uma miúda Que eu já estava A acompanhar Há algum tempo Tenho alguns problemas Mais ligados Ao aspecto da depressão E à ansiedade E ela uma altura Chegou à minha consulta E disse Doutor Sabe Estou muito triste Hoje Eu então Porquê? Ela Porque eu Disse A uma amiga Da minha turma Que gostava dela E ela disse Que não gostava de mim Reparem A simplicidade Com que ela Me disse Ela não disse Oh doutor Olha sabe Eu acho que gosto De mulheres Sim Não Ela simplesmente Chegou lá Sentou E disse assim Olha hoje Hoje Demonstrei os meus sentimentos A uma amiga minha E ela disse Que não gostava de mim Ponto Nem sequer Passou pela cabeça Se a desplicar Você ficou mais Surpreso Claro Da mente De uma criança Que devia ser Um bocadinho A nossa também Ela não precisa De explicar Depois Ah olha doutor Vou lhe dizer só Que pronto Eu gosto Não Chegou ali Pôs As cartas Em cima da mesa Pronto Eu posso interferir Aí numa questão Que Que eu Tenho uma ideia De que É assim Já o disse Aqui em um dos programas Nós Cada um de nós Sabe exatamente Qual é a sua tendência Quando Nascemos com ela Apercebemos-nos A minha ideia É que É na adolescência A fase mais Mais importante Quando nós definimos A nossa A nossa sexualidade A nossa Tendência Nosso caminho Na minha ideia Isso acontece na adolescência E na minha ideia Nós passamos Por um momento De ser tudo O que é que acha? Essa é uma questão É uma questão É uma questão complicada De ser tudo Sim sim De não sabermos De termos uma fase Em que achamos Que gostamos de mulheres Ou que podemos Nos sentir atraídos Por mulheres E outra Por homens Assim Eu não sei Se isso acontece sempre Mas Acho super saudável Que aconteça Porque dá a liberdade A essa questão Porque normalmente Nós nem temos Espaço para colocar a questão Se eu sou homem Eu tenho que Gostar de mulheres Não é? Haver esse espaço De reflexão De questão aberta Quase de todas As opções Autoconhecimento Exatamente Exatamente Todas as opções Estão abertas Eu tenho que Ter autoconhecimento E pensar em mim E naquilo Que foram as minhas experiências Na maneira que eu olho Para as pessoas E pensar Ok Então quem é que eu sou? E deixar os meus sentimentos Fluir Falar mais alto Independentemente E não os esconder Por causa do estereótipo Que foi criado Isso era um mundo ideal Mas também Eu retorno a dizer Que tem a ver Com a educação em casa Claro Sim Porque muita gente Defina a sua orientação sexual Mediante a educação Que tem em casa Nem sequer pensa Nem pensa Eu passei um bocadinho por isso Na minha adolescência Por isso é que eu também falo Porque houve uma altura Em que eu não estava Estava um bocadinho Não estava definido Não É assim Eu também achava Em determinado Em determinado momento Também sentia atração Por mulheres Porque eram bonitas E porque me Suscitavam Algum interesse Algum interesse E lá está E acho que Há uma fase Principalmente Na adolescência Em que Tudo se está A constituir Vai-se construindo E existir esse Esse De forma espontânea Mas mesmo De forma espontânea E fisiológica Sim Eu acho que depende da pessoa Serem fenómenos Propriamente fisiológicos Só que umas pessoas Escondem E outras não Sim E essa é uma das coisas Que nós No processo de terapia Mais insistimos com as pessoas Que é As emoções Não são nada mais Nada menos Que uma forma Que o nosso sistema nervoso Criou Uma estratégia Para nos dar Uma informação Acerca de um determinado Estímulo Qualquer Ou seja É tão simples Quanto isto Se eu estou Perante Um leão O meu sistema nervoso Vai Ativar Vai montar uma resposta Através De algumas estruturas Que temos Para me fazer fugir dali Pronto Isto é uma emoção A tristeza é a mesma coisa Com outra função E o objetivo É nós Utilizarmos As emoções Como Informação Nós deixarmos O nosso comportamento Ser guiado Para aquilo que nós Estamos a sentir Exato Ponto É isto As emoções Dizem-nos alguma coisa Acerca do nosso meio externo E interno Nós temos que estar Até o pensamento E esse pensamento Despertar-nos uma emoção Agora a questão Não é eliminar Ou fazer de conta Que essas emoções Não estão lá É perceber Ok O que é que esta emoção Me está a dizer O que é que ela quer dizer Exatamente Que informação é que eu posso tirar daqui E eventualmente complementar Com alguma parte Mais racional Mais racional Sem dúvida Nós precisamos sempre Sempre destas duas partes Equilibrar Sempre Nós temos a razão E temos a emoção E durante muitos anos Até academicamente Se achou que a emoção Era uma faculdade Menos Com menos valor E que não era preciso estudar E que não era preciso fazer nada com ela E menos atribuída aos homens Também Mulheres muito mais Estamos a falar dos homens Estamos a falar dos homens E voltamos aos homens A emoção não era muito atribuída Não era muito compatível com ser-se homem Pois não Historicamente nós temos os casos De histeria Que se falava no século XIX Na Idade Média Das mulheres que ficavam histéricas Lá está Era um Era um Aqui um Insulto Praticamente Para o facto das mulheres Serem mais Emocionais E terem Ou seja A elas se lhes dado espaço Para terem alguma patologia Do foro mental E como tinham E como mostravam Eram histéricas Ou seja Se elas não estavam bem Você nunca ouviu falar Que um homem é histérico Histérico Pois é Aquele cara é histérico Não Mas nunca Elas é que são histéricas Elas é que são histéricas Aí desculpa-me a expressão Mas quando se ouve isso É que bicha histérica Já é Já atribuir outra vez A parte Para a mulher ou o homem Para o homem Mas eu nunca vi um homem histérico E tu já viste uma mulher histérica? Já Eu É por isso que não progredimos A própria Alexa Claro Histérico Como nós fazemos parte Do problema Eu sou O problema As mulheres também são inimigas Aqui muito Mas são Já dissemos isso Já dissemos que muitas vezes As mulheres não avançam Por si próprias Por culpa Das próprias mulheres Porque são as primeiras A criticar A apontar o dedo E a julgar Essas questões Sim, sim Isso é muito comum Mas vamos voltar aos homens É, vamos voltar aos homens Sim, porque nem sempre Temos um homem no programa Exatamente Temos que aproveitar Temos que aproveitar Até porque já não temos assim Muito tempo Não é? Já nos falta Muito pouquinho tempo Eu queria dizer o seguinte É que o doutor Rui Vieira É psicólogo clínico Neuroterapeuta Na Neurogyme Não é? Que é um espaço Dedicado à promoção Da saúde mental e física Segmentando a sua atuação Entre as vertentes clínica Formação Investigação E consultoria Que fica em Gualtar Sim Fica em Gualtar No Engenheiro Nuno Alves Pereira E que tem naturalmente Uma excelente equipa Para acompanhar Todas as pessoas Que precisem Uma equipa de mulheres De mulheres É o único homem É o único homem Que é uma que estás a ver Eu também tive essa realidade Na minha área profissional Professores do primeiro ciclo Educadores de infância Aliás, educadores de infância Devem-se contar Pelos dedos das mãos E aqui está O estereótipo Da profissão Associada Ao homem E à mulher Aqui nas profissões Também continuamos a ter Sim, sim, sim E como é que se sente-se, doutor Rui? No meio de mulher É? Como é que se sente-se? É um bocadinho impressionada Um bocadinho Não, não, doutor É o meu Habitat Sim Mas fora do contexto académico O meu pai Era motorista de pesados Vou a um curso E a minha vida A minha infância Toda Foi passada Que as minhas avós Que as minhas tias E que as minhas primas Ou seja Sempre tive muito contacto E sempre sofri muito Nesse aspecto também Porque Por passar tanto tempo Com mulheres É inevitável Que comportamentalmente Eu não vá interiorizando Modelos Modelos E gestos Claro E desde sempre Que estou habituado A lidar com Com todo o tipo De estereótipos Não é? Mas por esse motivo Sinto-me muito à vontade Nunca Nunca sequer Me passa pela creche Daí Quantas mulheres E agora Que é que Não, de todo Muito pelo contrário Eu adoro As minhas colegas Trabalho Que têm o privilégio De chamar amigas Que eu acho que É algo que Infelizmente Não é muito comum Exatamente Porque os homens Também têm amigas Não é? Exatamente Essa ideia de que os homens Não têm amigas Porque o homem Quando tem uma amiga É para mais alguma coisa É para mais alguma coisa É para mais alguma coisa Sim Uma mulher Quando tem um amigo Exatamente Por acaso Eu acho que aí Também há esse equilíbrio O que é que achas? Se tiveres um amigo Eu acho que sim É teu amigo Pronto Podem ficar Não, não Se um homem tiver Uma mulher amiga Eu acho que ninguém acredita Que são só amigos Não, mas E a mulher O homem é igual Não é bem igual Eu acho que continuam a ser Interpretados sempre Como friends with benefits Sempre Sim, mas mais no homem Mas mais no homem Do que na mulher Eu acho que sim Bom, meu marido É meu ex-melhor amigo Quem? Meu marido É meu ex-melhor amigo Ou seja É o teu ex-melhor amigo É, agora é melhor amigo E marido Sim, mas começou por ser Melhor amigo, é isso? Ok Sim, e acontece Mas acabou por fazer Benefício Acabaste por casar com ele Acabei por casar com ele Pois, pois Sim, e acontece Isso não pode ser considerado Uma boa experiência Não é um bom exemplo Aqui foi boa experiência Foi Não Agora o bom exemplo não Relativamente ao que está Relativamente ao que estamos a falar Eu tenho homens amigos Eu tenho homens amigos Eu tenho homens de sites Amigos E há Ponto final E há homens que certamente Também terão Amigas Sim, sim Mas nós Mulheres e homens Quando vemos uma amizade Entre um homem e uma mulher Se calhar somos os primeiros A julgar Que o homem Se calhar não está ali Com boas intenções Porque o homem tem sempre aquela Aquela Lá está O estereótipo de predador sexual De macho Quase Ele está ali Mas ele está a ver se Quantas vezes As minhas As minhas melhores amigas Eu tive imensas Não é? Como é óbvio Sempre contactei muito com mulheres E eu acho que eu não tenho uma Em que os meus amigos Não tenham deitar Porque tu Sim, sim Estás aí Mas é Eu não É que eu nem sequer consigo olhar para ela Nessa esfera Porque é tão minha amiga Que quebrar essa barreira Seria estranho Mas não Tu estás a ver Se pinta Não sei o que Não Mas isso também acontece Quando você tem um amigo De pouco tempo Quando você tem um amigo De longa data É seu amigo Já se admite Que ficou por ali Por exemplo Eu tenho um grande amigo meu Que sai com ele muitas vezes Amigo nosso Meu e do meu marido E sempre foi Era mais amigo do meu marido Porque eles estudaram juntos Mas muitas vezes Eu saio com ele à noite Não sei o que No outro dia Encontrei com a mãe dele Com o pai E olharam para a gente Com o cara Já perguntaram Onde é que está teu marido Eu Está trabalhando Está no concerto Ah E eu olhei para a cara assim Nesse meu amigo Que é ruim também E É sério Está pensando que a mãe dele Está pensando alguma coisa Mas ser a mãe e o pai Já nos dá uma perspectiva Um bocadinho diferente Não é? Porque se fosse um casal Amigo Fazer essa pergunta Ou uma pessoa mais jovem Se calhar Eu Aceito melhor Esse tipo de De comentário De reação A pessoas De outra geração Não é? Sim, sim Quando o som da nossa geração É que eu acho que é mesmo Grave É verdade São pessoas conservadoras Para não chamar Uma forma geométrica Não é? Já Com a palavra Exato Nós estávamos aqui A falar do homem Não é? Porque o objetivo Era Desmistificar Assim Um bocadinho O que é ser homem No século XXI As dificuldades Com que lidam Os desafios Porque é um desafio Isto é um desafio Ser homem No século XXI Porque Se até então Não mostravam emoções Agora também Não mostram muitas Se bem que Esta nova geração Eu acho que Já está a mudar Eu conheço Muitos casais De 20 e muitos anos Que vão os dois Ao psicólogo Vão os dois Ao psiquiatra Partilham as tarefas E não sentem Que seja Uma obrigação Sentem que é Uma coisa natural Mas é Acaba por ser Era o que eu ia dizer Ao bocadinho Acaba por ser Um nicho Manuela Sim, será Porque Nós À medida que vamos Envelhecendo Vamos afunilando O tipo de pessoas Com quem nos damos As pessoas Começam a ser Muito parecidas Conosco E às vezes Nós fechamos Nesta bolha E não olhamos Para o resto Sim E eu trabalho No contexto privado Não podemos negar Que As pessoas São diferentes São de um Estatuto Socioeconómico Muitas vezes Superior Mas quando nós Vamos para o mundo real Nós Aliás Aliás Alguns Todo ano Estaduto do Minho E não há bem pouco tempo Que fez sobre Violência no namoro De jovens Muitos jovens Sim, nós já falamos Sobre isso também E foi Absurdo Aquilo Assustador O facto de Jovens Acharem que O namorado Ou a namorada Controlar As minhas mensagens E aquilo que eu visto É normal E é expectável Num namoro Ou seja O nosso grupo Sim O nosso grupo Social Já com Ensino superior Por exemplo Ou seja Já habituadas A pensar nas coisas De outra forma Sim, realmente Há uma mudança Muito significativa Muito positiva Agora E há pouco tempo Estava a falar disto Com amigos meus Também em relação À política Porque nós estávamos A dizer Ah, sentimos Que os jovens Estão cada vez Mais adeptos Da política E comentam Política E falam E adotam Partidos Ok, os jovens Lá está Com o ensino superior Quais jovens Exatamente Se nós formos Para o jovem Que saiu Da escola Com o nono ano E que tenham A chave é a educação Não é? Sem dúvida Acho que sim A chave é a educação E a boa formação Para tudo Para tudo Para tudo A boa formação Sim E porque às vezes É a educação Que vem equilibrar Um bocadinho Os pratos Do background familiar Muitas vezes Que complica logo As coisas Muito as coisas Em determinados casos E quando chega ali A educação É uma coisa mais standardizada Mais igual para todos E estimula Muitas vezes O lá está O pensar Que a minha realidade Não é só aquilo Que eu estou a viver agora A minha realidade E não tem que ser assim Exato Há outras alternativas Às vezes recebo pessoas Em clínica Que tiveram Crescimentos muito pesados Muito pesados E é curiosíssimo Quando elas me dizem Eu só percebi Que a minha mãe me bateram A minha mãe me insultaram O meu pai me vai fazer isto O meu pai me vai fazer aquilo Não era normal Quando eu aos 20 e tal anos Comecei a namorar E percebi que a família De uma namorada Era super querida Super amorosa Foi aí o único momento Em que eu percebi Para lá Aquilo que eu vivi Não é normal Porque até lá Exato A minha realidade é isto A minha realidade é o que eu vejo Exato E eu generalizo Claro Se isto é o que eu vivo Se isto é o que eu vivo As outras pessoas vivem também E isso era o que sentiam As mulheres vítimas de violência doméstica Exatamente Isto é o normal Quem sabe aqui é normal Exato Não é? Exato E lá está É a realidade que nos é mostrada É a realidade que nós percepcionamos E por falar em violência doméstica Eu não queria mesmo deixar de sair daqui Sem referir isto Porque acho que é um ponto Para mim Dos que mais me incomoda A nível pessoal Que é A comicidade Associada À violência doméstica De mulher Da mulher em direção ao homem E eu Dificilmente me vou esquecer Do programa da Conceição Lino Na SIC Em que eles faziam As experiências sociais Em que quando era Um homem a bater uma mulher Rapidamente a sociedade E as pessoas À volta Se mobilizavam Para interromper aquilo E muito bem Quando era a situação Contraja Era o riso Era o riso Eu acho isso Acho isso muito mal E lá está É muito perpetuador Deste tipo de De cultura E outra situação Que eu vi Que me chocou Mesmo Que me chocou Há pouco tempo Fui jantar à casa da minha mãe Ela estava a ver uma novela De um canal jornalista E eu vi uma cena Que me perturbou mesmo Que era Um homem Que era sonâmbulo Acordou A meio da noite De roupa interior Foi à cozinha No episódio Do sonambulismo E uma Jovem Que vivia com ele Como Viu que ele estava Sonâmbulo Aproveitou Para se envolver Sexualmente Praticamente Com ele Estão gostando No papel dele Com um estado De consciência Alterado Diminuído E o meu primeiro pensamento Ao ver aquilo Foi Se isto fosse ao contrário Uma mulher Sonâmbula E um homem O predador Chega lá Vê que ela está vulnerável Não está consciente E aproveita-se daquela Situação Acho que isto Ia chocar a sociedade De uma forma Com proporções bíblicas Ainda mais numa telenovela Ainda mais numa telenovela Num prime time As telenovelas são Maior disparate Eu fiquei chocado Porque nós não podemos Permitir E rirmos daquilo Não podemos Permitir que aquilo aconteça Temos uma pessoa vulnerável Eu fiquei Como é que é possível As coisas só vão mudar Quando nós Quando todas as pessoas Se tratarem como iguais Exato As coisas só mudam mesmo Quando cada um de nós Entender Que o outro é igual Exatamente Independentemente Seja homem Seja mulher Seja mulher Seja religiosa Seja religiosa Género Qualquer situação Te amo, Lígia Obrigada Mas há um caminho Muito grande para fazer Isto é um Mas o problema Mas é assim Nós temos que pensar E cada um de nós As pessoas têm que parar De pensar Que não vão mudar o mundo Vão Todos nós E cada um de nós Nós é que temos que mudar Exatamente Tem esta capacidade Vocês estão a fazê-lo aqui E os meus parabéns por isso Porque acho que é um programa Muito obrigada Nós temos que dar um contributo Sim, é pequenino Mas é de boa vontade É de boa vontade Pensem assim Em relação a este tema E em relação a todos os outros Que nós temos abordado aqui E em relação a todas as questões Pensem assim Cada um de nós Tem muito poder Para a mudança Não temos poder nenhum E não valemos nada Se nos acomodarmos Perante tudo E se deixar Deixar passar E eu gosto muito De uma expressão Que diz Que Basta que o bem Nada faça Para que o mal Triunfe Claro E nós devíamos pensar Nisto todos os dias E pensar No poder Que cada um de nós Tem para mudar O nosso mundo E as nossas pessoas E os nossos círculos E... Porque se cada um de nós Fizer o seu papel Vai mudar automaticamente E nós Os melhores Têm que ser mais E mais importantes Do que os maus Os bons Tens a razão Tu estás a falar bem Só que eu tenho a certeza Que há muitas pessoas Que me estão a ouvir Que estão a dizer assim Sim, sim, pois, pois E o que é que Querem que eu faça? Eu dou um exemplo Eu cumprimento Eu cumprimento Os meus amigos homens Com um beijo Na testa Na cara Por exemplo É E se esteja Em O ano de estiver Agora não Com o Covid Agora Idealmente não Mas ainda tem acontecido Em qualquer sítio Que eu esteja Chega à beira deles Dou-lhes um beijo na testa Pronto, eu acho isso estranho Ok, tenho que mudar Se calhar Tenho É, acho Mas é bom falar sobre isso É verdade Sim Agora deixa-me fazer-lhe aqui Um desafio também Aproveitar Que está a ser tão Tão transparente E tão desconstruído E tão Livre de Estigmas E de estereótipos Teve necessidade De dizer aqui Que tinha uma namorada Inconscientemente Percebe onde eu quero chegar Sim, sim Percebi Percebe onde eu quero chegar Percebi Não pensei Se foi inconsciente Não sei Tenho que refletir Para a sua masculinidade Para a sua masculinidade Acho Não sei Pode ter sido inconsciente É uma boa pergunta É uma boa pergunta E agora vai chegar a casa E vai refletir Vai refletir sobre isso E vai explicar alguma coisa Mas acho que é assim Que nós crescemos Boa pergunta Foi, foi Agora Sim, sim São bons exercícios Não sei Não sei Talvez Quem sabe Talvez Talvez Até porque estou a falar aqui De uma forma tão transparente E lá está a psicóloga Será que ela é homossexual Será que não é Então Não digo que não Não digo que não Não digo que não Ou então Sou homem E tenho namorada Pois Mas lá está Tem a ver com os estigmas Que estão associados A cada género Claro Então É verdade Certo É verdade Eu gostaria muito De continuar esta conversa Mas nós já vamos Com uma hora E sete minutos É lá Já está longa esta conversa Por isso vamos Terminá-la por aqui Eu acho que é muito bom Nós podermos falar um bocadinho Sobre o que é ser homem No século XXI Deixar para trás Estes estereótipos todos Deixar para trás Esta figura Do chefe de família Que o homem é o chefe de família Tem que ser forte Tem que ser Não pode falar Não pode falar de emoções Não pode chorar Nós temos que mudar Esta situação Não é? Esta forma de ver Claro Mas parte Como tu dizias De cada um de nós Mas Não vamos só dizê-lo Vamos fazê-lo Exato Mas eu não É fazer mesmo Eu tento fazer Todos os dias Falar é muito fácil Eu acho que toda a gente fala Eu não estou a dizer Que tu falas e não o fazes Mas isso é uma boa Mas para quem nos está a ouvir Certo Muitas vezes diz assim As pessoas só falam e não fazem nada Olha Mas isso é uma Olha É o primeiro desafio É falar menos Pensar mais É por isso que nós temos dois ouvidos Para ouvir mais E falar menos Não é uma boca só E refletir mais Antes de falar Pensar melhor sobre aquilo que vamos dizer Exatamente É um exercício É o primeiro Acho que é o primeiro exercício Exatamente E já agora Deixa-me dizer aqui Que eu acredito Que Nada acontece por acaso na vida E há males que vêm por bem Sim E que nós fizemos aqui um percurso Para 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 termos um psicólogo Não é? Manuela fez aqui um percurso Para ter um psicólogo Que estivesse disponível A esta hora E se outros não puderam Ainda bem Porque tivemos aqui um psicólogo Fantástico É verdade É verdade Muito obrigado Muito obrigado É verdade Olha Gostamos imenso Gostamos imenso Até porque Este é um assunto Que tem Naturalmente Que vai dar muito ainda Para falar Porque não pode ficar por aqui Não é? Isto não pode correr aqui Agora sim Não Nós começamos E vamos E vamos falar sobre ele Muitas mais vezes A ver se conseguimos mudar Nem que seja uma pessoa Se for só uma pessoa Já é bom Exatamente Nem que seja uma pessoa Levá-la a pensar Levá-la a agir A fazer coisas diferentes E nós próprios também Vamos para casa E vamos Nós temos ali a falar Mas também não Os bons têm que marcar a diferença Também acho que sim Somos bons nós Nós somos Sim Somos Isto está tentando fazer Se nós estamos a tentar Desconstruir Estamos a tentar Respeitar Sim Claro que sim Foi uma conversa Bons nesse sentido Eu acho que foi muito produtiva Ainda bem que tivemos aqui A doutor Rui Porque também Esteve aqui sem papas na língua E é isso que nós queremos É sermos transparentes Falarmos daquilo que nos inquieta E daquilo que podemos fazer Para que as coisas mudem Um bocadinho para melhor Não é? É verdade E deixe esse lado Politicamente correto Não é, Manuel? Exatamente Porque é o que se faz todos os dias Deve ser politicamente correto Já cansa Já cansa Sim, sem dúvida alguma Portanto, muito obrigada Muito obrigada a doutor Rui Psicólogo clínico Neuroterapeuta Especialista em avaliação E reabilitação Neuropsicológica Da infância À idade adulta Terapeuta cognitivo Comportamental E terapia centrada Nos esquemas É isto Onde? Onde? Muito bom Na Neurogyme Temos que fazer Publicidade Porquê? Porque eu acho que foi generoso Da parte do doutor Rui E da Neurogyme Porque o doutor Certamente estaria a trabalhar Esta hora também E da Neurogyme Porque é um espaço Dicado à política É o dar e receber da vida Exatamente Que fica em Gualtar Na rua Engenheiro Nuno Alves Pereira Muito obrigada Um grande abraço Para os seus colegas Da Neurogyme Está bem? Serão entregas E até uma próxima oportunidade Gostamos imenso de o ter cá E vamos convidá-lo mais vezes Também é um esporte Nós gostamos imenso Porque nós gostamos imenso Ora, exatamente Não vou deixar uma pergunta Só para dizer que Se nós conseguirmos Mudar um bocadinho isto Também vamos tornar Os nossos homens melhores E vamos tornar Os nossos homens Mais transparentes Mais genuínos Mais aceitantes As suas próprias emoções E ao fazê-lo Estamos a criar Uma sociedade melhor E estamos a facilitar Também o trabalho Às mulheres Para conseguirem Aquilo que precisam E para aqueles que lutam E aos psicólogos também Com a espécie humana em geral É bom para todos Sem dúvida Muito obrigada Luísa Santos Até para a semana Até para a semana Alex Liberale Até para a semana Boa semana Que marcam a atualidade E aí E aí